A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu o seu primeiro almoço de 2018. Confira agora na matéria. Dozo! A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu o primeiro almoço especial com comidas tradicionais e um suculento churrasco. A reportagem do TVNK entrevistou os dirigentes do clube e convidados especiais. O sucesso na sua gestão e que a gente sempre aguarda a união entre as associações. Então a gente sempre gostaria de agradecer a presença nesse grande evento. O primeiro reais que conseguiu a ver com o ano. É muito bom ver no início do ano os amigos, poder nos prestigiar aqui, almoçando aqui conosco. E é muito importante para a nossa associação angariar pulos para manter a nossa associação. Muito obrigado ao TVNK, que sempre está nos prestigiando, e a toda a comunidade que nos prestigia e que está aqui conosco. O conselheiro Wanderlei Genka, presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal, assim se pronunciou. Esse é o primeiro evento da Associação Okinawa de Campo Grande, no sentido de oferecer um almoço, e ter as eus associados, as pessoas simpatizantes da Associação Okinawa, que simpatizem com a cultura de Okinawa, e fazer um encontro de amigos, amigos, parentes. Na verdade, esse é o momento de confraternização aqui da Associação Okinawa de Campo Grande. O presidente Eduardo Canashiro fez os agradecimentos a todos que compareceram ao evento. Nós queremos agradecer a presença de todos aqui no nosso primeiro almoço promocional de 2018, que superou as nossas expectativas. E a gente sempre bate naquela tecla que, além das pessoas vierem aqui para ajudar o clube, as pessoas têm oportunidade de rever os amigos, bater aquele papo descontraído, das boas risadas, né, e se interar aí das novidades, das notícias, né. É isso aí. Muito obrigado. Venha saborear o almoço no restaurante do Sido. Localizado a Avenida Salgado Filho, próximo à Avenida Bandeirantes, Sido e Companhia está à disposição de sua clientela, com os variados pratos quentes e frios, com o tempero da cozinha caseira. Aos sábados, deliciosa feijoada. Atendemos festas e eventos com cardápio à sua escolha. Sido e Companhia. O prazer de comer bem. Cimento e Ferro, muito barato, você só encontra na Cimento e Ferro. Cimento, cal, brescal, vergalhão, treliça, coluna pronta, tela para concreto, prego, madeira para caixaria, arame recosido e galvãoizado. Cimento e Ferro, lugar de comprar barato. Telefone 33316505, Vila Bandeirantes, filial na Avenida Júlio de Castilho, número 5213, Sílvia Regina. Tchau, 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 tchau.